Sagita, Sagitário, como você está? Tudo bem com você? Esta é a sua energia para essa terça-feira, dia 21. Vamos ver aí que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando no universo. Desejo boa sorte, Sagitário. E já caiu essa energia que foi rápido, rapidíssimo. Sagita, eu estava muito rápido nessa. Sim, energia de rapidez nessa terça-feira. Eu vejo a harmonia, colheita, relacionamentos, ação, boas amizades, sabedoria, fortalecimento para você, Sagitário. Fala de colheita positiva, de tudo aquilo que plantamos, está ligada à alegria, tranquilidade, harmonia e paz. Não é que é verdade, não é? Bons relacionamentos, amizades verdadeiras e de socialização. Na parte do amor aí, cuidar melhor aí do seu jardim interno, ou seja, de você mesmo internamente. Cuide aí de você, das suas emoções, para atrair a pessoa certa para a sua vida. Reconhecimento, reconhecimento da ação e reação no seu campo espiritual. O que você tem plantado no jardim da vida, hein? Sagitário, o que você vem plantando? Aqui, né, é o livre e a vida, né, para você poder plantar. Mas na colheita, você é obrigatório acolher aquilo que você plantou. Então, cautela aí com o que você vem plantando na sua vida, certo? Sagitário, bora lá também, a energia na parte da tarde e da noite, vamos ver aqui, veio vitória, conquista, destino, realização, felicidade, superação, gratidão. Você vai estar grato ao universo aí, ao seu Deus. Eu vejo muita proteção, fé. Você pode ter rezado ou estar rezando nesse exato momento aí, por algum milagre na sua vida. Ou esse milagre você já recebeu, ou vou estar recebendo nessa terça-feira, certo? Eu vejo muita também, tipo, milagres e curas aí, pequenos milagres, pequenas curas aí, transformando a sua vida nessa terça-feira. Eu vejo proteção divina na sua vida e vejo também o final de uma luta com muito êxito. Nos mostra também que não podemos, né, perder a nossa fé e desanimar diante aí dos desafios, dos dia a dia, dos obstáculos, né? Nunca, jamais, não só pra você, né, Sagitário, mas seja lá qual outra pessoa que possa estar vendo esse vídeo sem ser o Sagitário, todos nós, dependentes de signos, nunca podemos perder aí a nossa fé. É como se fosse o seu escudo, né, sua espada ali, guerreira ali, né? A sua fé é o seu escudo, a sua espada, e você vai lá brigar e batalhar pelo que você crer, pelo que você deseja, honestamente, não é? É isso. É manter a confiança aí no divino, seria manter a confiança no seu Deus aí. Por que que a Brooks fala no seu Deus? Porque cada um de nós, eu aqui, você aí, temos uma crença diferente, certo? Cada um tem uma crença diferente, então, por isso que eu sempre uso esse termo, o seu Deus, certo? E eu tenho o meu Deus. Confiei no poder, né, da transformação, que é a gratidão. Então, agradeça tudo que você tem, conquistou até hoje, e tudo que você está acolhendo nesse exato momento, e tudo que futuramente você pode estar aí vindo a acolher, sempre agradeça pra tudo nesta vida, certo? Seus caminhos estão abertos, cuidado um pouco aí com seus pensamentos, né? E também a sua coluna, cautela aí com a sua coluna, você pode estar aí tendo uma pequena fisgada na sua coluna, principalmente na parte do meio, bem no meio da sua coluna. De repente, você se esforçou demais no dia anterior, você pode estar sentindo a sua coluna, né? Nessa terça-feira, então, cautela aí. Brux não é médica, então, bora lá buscar um especialista, né? Pra estar aí curando, né? Ou te medicando pra essa situação, certo? Veio aqui sua energia, veio duas energias pra você também. Bora lá! Vamos ver aqui que veio pra você, Sagitário! E veio vegetariano, nova forma de comer, ele dará mais energia e mais saúde, clareza e habilidade de manifestação mais forte. E a segunda energia veio aqui, está tudo bem. Não se preocupe, está tudo funcionando de uma maneira linda! Gratidão, Sagitário!